Um homem de 34 anos foi esfaqueado, meteu a faca por causa de confusão, de festa, nós estamos em pandemia, tá tendo festa? Tá vendo o que que tá acontecendo aí, ó? Todo mundo tá respeitando, aí sai fora da risca, né? Vai desrespeitar, vai fazer barulho, querer fazer festa, a festa acaba na peixeira, na faca. Vamos ver, vamos ver. Final da tarde, já começo da noite desse domingo, uma festa que ocorria na rua Marechal Rondon, no bairro Itamaraty, terminou com um esfaqueamento. Discussão entre enteado e padrasto ocorreu após ambos acabarem se desentendendo. O enteado acabou golpeando o padrasto por cinco vezes, facadas que atingiram tórax, braço e costas. Após chamarem o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência à Polícia Militar, o enteado saiu do local, mas retornou e se entregou à polícia, dizendo que teria cometido o crime para se defender após o padrasto tentar agredi-lo e agredir a mãe dele. Para defender a família, ele acabou tomando essa medida. No local havia várias garrafas de cervejas quebradas. O rapaz foi levado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal praticado por arma branca, tentativa de homicídio. Já o padrasto estava consciente e orientado e foi levado para o Hospital Auxiliadora, onde passou por cirurgia e ficou em observação.